Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Pessoal, este canal, o canal Homero Roberge, se propôs a contar histórias da nossa região. De vez em quando eu dou uma fugidinha, falo de uma coisa ou de outra, porque a necessidade exige. Mas vejam bem, eu procuro, não vou querer competir com grandes canais que falam coisas a nível nacional, grandes jornalistas que eu respeito muito, coisas do mundo. Não, eu estou restrito a coisas aqui da nossa região, fatos históricos, entretenimento, curiosidades, enfim. Enfim, estou falando daqui da nossa região, a região do sul de Santa Catarina, do sul do Brasil aqui, a cidade de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte, Laguna, Gravatal, toda a região sul do Brasil. Vocês que estão por aí, por esse mundo afora, os brasileiros, estão por aí afora e assistem o canal Homero Roberge, terão a oportunidade de ver coisas aqui da nossa região. E hoje, eu quero contar um fato muito pitoresco, muito interessante, muitos acreditam, outros não. Enquanto isso, eu vou falar de uma casa mal assombrada. Casa mal assombrada, verdade. Clique aí, inscreva-se no canal Homero Roberge, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos elevar esse canal, pessoal. Você que quer saber, vocês que querem saber coisas aqui da nossa região, então mantenha o canal Homero Roberge, dê aquela força, porque eu vou cada vez mais levar historinhas e coisas aqui da nossa região. Vejam bem. Eu vou contar um fato que aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás, aqui na região de São Martinho, município de Tubarão, já quase com divisa com o município de Gravatal, as grandes termas de Gravatal, as águas termais aqui do município de Gravatal. Esse fato aconteceu ali. Um cidadão, ele foi ali, ele morava aqui na região, e ele comprou um terreno lá, um lote, comprou um lote, ali na divisa São Martinho Pouso Alto, e ali construiu a sua casa, construiu uma casa bonita, uma casa de material, fez uma garagem, tinha uma lombadinha assim, ele construiu uma garagem, um pasto na frente, uma casa muito bonita, e ali foi morar com a sua família. E vejam o que aconteceu. Depois de ele estar instalado nessa casa, coisas estranhas aconteciam dentro de casa. Eles estavam na cama, dormindo nos quartos, e de repente, panelas caindo ao chão, como se alguém abrisse o armário e jogasse todas as panelas no chão. Eles levavam um susto, corriam para a cozinha, chegavam lá, estava tudo certinho, não tinha nada. Isso acontecia, barulhos no forro. Aí alguém dizia, ah, é choque térmico, eu fiquei de dia esquenta, de noite fria, daquele barulho. Não, são barulhos estranhos realmente, panelas caindo ao chão. Ele colocava o seu carro na garagem, puxava o freio de mão, fechava a garagem. A garagem era apenas uma porta encostada. E chegava de manhã o carro, estava fora da garagem, ele descia a lombadinha, ficava mais embaixo um pouquinho assim. O carro saía da garagem, com o freio de mão puxado, o motor desligado, o carro saía da garagem. Isso tudo estava acontecendo. Num determinado tempo, o cidadão levou um tombo, caiu assim, quebrou os dois pulsos. Ficou três meses sem poder trabalhar, ficou encostado no NPS. Então, devido a tudo isso, ele se apavorou e vendeu a casa. Foi embora, saiu dali, foi para outro lugar, vendeu a casa. O segundo morador que veio morar ali, também começou a acontecer coisas estranhas, muito piores. Tinha um filhinho de oito anos, o filho foi atropelado em frente à sua morada e morreu. Outras coisas aconteceram também, os mesmos barulhos, o cidadão também pegou, vendeu a casa e saiu dali. O terceiro também, o terceiro morador que foi morar ali, também muitas coisas estranhas aconteceram, coisas sinistras. Ele escorregou no banheiro, quebrou o felo, a bacia, ficou seis meses sem poder se mobilizar direito. Ficou... O filho perdeu o emprego, se envolveu com drogas, enfim, uma coisa assim de fora de série. Então, o primeiro morador que via tudo isso acontecendo, ele foi pesquisar na vizinhança o que realmente teria acontecido naquele terreno, na casa que ele construiu em cima daquele terreno. As pessoas contaram o seguinte, que ali tinha uma casinha de madeira velha, uma casinha de madeira velha, onde morava um cidadão, morava sozinho, a família tinha abandonado ele, porque ele era alcoólatra, vivia bêbado, constantemente bêbado, brigava com todo mundo, brigava com a vizinhança, brigou com a família, expulsou a família, a família foi embora, abandonou ele. Esse cidadão, num determinado dia, ele chegou em casa, segundo os vizinhos, chegou em casa perto de dez horas da noite, completamente bêbado, e tocou fogo na casa. Queimou a casa inteira, e ele quando se viu acuado pelas chamas do fogo, ele tentou sair, e não conseguia, tentou, pegava na parede, para tentar sair, a mão dele, as mãos ficaram grudadas, ele tirou assim, porque ficou a pele tudo grudada na parede, ele morreu ali, carbonizado, junto com as madeiras, caiu tudo em cima, esse cidadão morreu carbonizado. É uma coisa que as pessoas às vezes acham que não existe, mas os patos contam a verdade, os patos contam a verdade. Realmente, aconteceu, um passa para o outro, e ficou ali aquela maldição. O que é que tem que se fazer? Levar um padre para benzer? Levar um curandeiro? Levar um pastor? Pastor, alguma coisa tem que ser feita, e isso realmente aconteceu, e essa casa está lá, fechada, ninguém quer morar nela. Isso aconteceu, esse fato aconteceu, se é mentira ou se não é, é uma história do cotidiano, que realmente assusta muita gente, outros levam na brincadeira, mas o mundo está cheio, mas muito cheio de fatos realmente que assustam, e outros fatos que não assustam, apenas as pessoas riem, e acham que é engraçado. Essa história, você ouviu aqui no canal Homero Roberge, então se gostou, curta, compartilhe, escreva-se com seus amigos, aí escreva no canal Homero Roberge, compartilhe com seus amigos, estou lhe pedindo, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, vamos chegar a mil inscrições, até final de julho, conto com vocês, com os amigos, para cada vez mais trazer histórias, como essa, da casa mal abandonada. Um abraço pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo, com mais uma história aqui no canal Homero Roberge, uma história, uma reportagem, um fato pitoresco, uma curiosidade, enfim, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau pessoal, até lá.